Rádio Instituto Federal O Pipoca no Escuro está de volta aqui Hoje com o especial Do melhor filme do ano Vamos falar aqui de Esquadrão Suicida Fazer um especial do filme Esse filme que Eu nunca vi na minha vida Um filme tão criticado nas redes sociais Meu Deus do céu O pessoal sentou um nabo No filme De várias maneiras possíveis E ao mesmo tempo Está batendo o recorde de bilheteria O mundo está louco E hoje eu estou aqui com ela A maior imitadora da dança Da cara de Levine do Brasil Rafael Lidalgo Boa noite, tudo bem? Boa noite Tudo bem, está animada? Claro, como sempre Falar de filme bom é sempre bom E eu estou aqui com ele O Will Smith depois de comer 10 lasanhas É isso aí Alberto Esse aí tomamos junto O lasan é muito bom mesmo Fazer o quê? Esse rapaz que viu que o David Ayer Era o roteirista do filme Eu fiquei Nossa, dá até desgosto Ele quer que a vida dele acabe Nesse exato momento Jesus me leva A gente tem muita coisa Hashtag, hashtag Jesus me leva Hashtag Somos todos Os caras de Levine também Sobe no Twitter Vamos subir no Twitter aí Vamos fazer Vamos fazer Tuitaço Vamos fazer um tuitaço aí É isso aí Nem na escola de atores Vou filmar Você vai ver uma interpretação Tão ruim Nem nas novelas da banda É lógico que os atores Da escola Vou filmar Só ficam fumando maconha Eles não atuam Eles não atuam Eles já são meio lentão Eles são meio lentão Não tem como eles atuam Por natureza Eles ficam meio Então Moscou, tipo, cheirou cola Chegou mesmo Nossa Tem muita coisa pra falar do filme Vou explicar o que é Esquadrão Suicida Não é o esquadrão lá do Do Estado Islâmico Né Não é o esquadrão do Estado Islâmico Que solta a bomba Apesar que se fosse Talvez o filme melhoraria um pouco É, ia tirar ela pelo menos Ia tirar, então É, seria mais interessante Esquadrão Suicida é baseado Nos quadrinhos da DC Comics Temos vários vilões aí Vilões do Batman Vilões do Flash aí E o que acontece? Se forma um esquadrão Por quê? Porque Superman O homem Morreu Isbed Faleceu Morreu, bateu as botas Foi pra Krypton Não morreu, né? É Não morreu Tá entre aspas Essa morte Tem foto dele no set da Liga da Justiça Mas vão fingir que ele morreu Agora a gente tem que botar o meme do Do Maguila Faleceu Faleceu Eu vou trazer o áudio Faleceu Aí ele faleceu E o que acontece? Amanda Waller Nossa Viola Davis Viola Davis Viola Davis É que nem o nome do jogador Do Corinthians Que eu pensei nele também Viola E aí ela quer formar um esquadrão lá Cheio de bandido doido aí Que foi preso pelo Batman Que é um cara que anda vestido de murceira Todo mundo ali foi preso pelo Batman No filme, né? Todo mundo O Flash também Não Não, só o Capitão Bumerangu Que não Foi o Flash Não, mas o Algeado Ele se entregou pra polícia É, verdade É, mas um pouco Mas um pouco O Batman tava lá também Porque o Batman, né? É o Batman Mas um pouco o Batman Mais um pouco o Batman saia Você joga? O Batman é feio O Batman é feio Mano, quem acha o Benafo Benafo que feio Tem algum problema, velho Eu acho o Benafo que veio Só Meu Com a cara de pastel O Benafo é que é Armagedon O cara é muito gato, velho Mas ele tá novinho ainda, né? Ah, mas não tem problema Você fala que um cara bonito Não tem nada de viadagem, tá? Ah, lógico que não Então vamos lá E aí o que acontece? Forma um esquadrão pra fazer o quê? Pra salvar o mundo Que é o que acontece E vamos falar dos personagens do filme Que formam o esquadrão suicida Né? Não, a Viola Davis na verdade não forma, né? Que ela forma o esquadrão Amanda Waller Imagine Dragons Né? Imagine Dragons No fundo é a trilha sonora do filme É isso aí, galera Exatamente, a música é Sucre for Pain Do Wiz Khalifa Lil N Imagine Dragons Isso aqui é um wikipédio humano É um wikipédio humano É, mano Ela é aquele Charles Henrique Pad Do pânico, né? Charles Henrique Pad É Vamos lá, então Vamos falar da Amanda Waller Viola Davis como Amanda Waller O que vocês acharam dela No personagem Rafaela Primeiro, primeiras damas, né? Feministas Primeiras damas Aqui não tem dessa não Aqui não tem dessa machista opressor, velho Primeiras damas, vai, tio Primeiras damas, vamos lá Bom, o que eu achei assim Foi bem interessante a atuação Porém, achei desnecessário Ela ter matado os policiais ali dentro Na hora de... Você sabe o que, né? A hora que ele chega Foi meio idiota mesmo Foi meio desnecessário Não teve motivo Foi meio pra falar Olha só como eu sou mauzona Eu vou matar todo mundo aqui Meio desnecessário Sou um negócio inteiro aqui Alberto Viola Davis Eu não tenho nem o que falar, né? Viola Davis é uma atriz assim Que tá num nível acima, né? Ali no filme Ela carrega um trabalho mais consistente É ela, velho Exato Ninguém ali é maior que ela Eu acho que a Viola Davis Na verdade é a verdadeira vilã do filme Porque ela deu um show Ela pegou um roteiro ridículo E transformando um negócio muito louco Ela é uma atriz maravilhosa Ela é uma atriz muito boa Não tem o que falar, velho Ela que fez filmes Ela é sem comentários Como James Brown Exatamente E tá fazendo a série agora How to get away with murder Meu, essa mulher é maravilhosa Ela atua muito bem, velho Então, ela também vai lançar o... Está em breve o Fences Isso também Exatamente O Fences também Viola Davis pra mim é muito boa Ganhadora de Oscar falando nisso, né? Exatamente Ganhou 2009 Ganhou 2009 o Oscar Temos dois ganhadores, né? Se não me engano O Jared Leto também Mas o Jared Leto Vamos deixar pra depois Exatamente Porque o melhor a gente deixa por outro O melhor é o final, né? Agora, o outro aqui também pra mim Salvou o filme Margot Robbie Exatamente A nossa Arlequina Meu Deus Pelo amor de Deus Cara, ela... Entendeu muito... Acho que ela entendeu muito bem o personagem, cara Eu achei, assim... O meu problema foi que o casal não casou, né? Não casou Não casou Não casou Aquela cena do ácido lá Não tem nada a ver Exatamente Aquela cena é uma droga Ah, você viveria por mim? Não, que negócio piegas Que negócio... É tipo, sei lá Diário de uma paixão, né? Eu não gostei daquela cena Eu não gostei Gente, foi meio gay Foi meio gay Não, foi totalmente gay Os ativistas gays Vai atrás de você, tá? Não, assim... Não é sentido gay É gay no sentido que... No sentido muito romântico, gente Muito melozinho, né? É, gente Nada quanto os gays Melodrama, né? Melodrama E vamos combinar, né? Melodrama O romance dos dois não é daquele jeito, né? É tipo, meio... O romance dos dois é um super abuso do Coringa sobre ela Ele é dono dela, literalmente É tipo, meio que ela é masoquista E ela gosta dessa condição de ser subjulgada por ele Sim Exatamente E o que acontece... Porque, óbvio que eles fizeram isso pra não dar choradeira, né? Lógico Você não vê que aconteceu a mesma coisa com o Caça Fantasmas, né? É Caça Fantasmas aí, 70 milhões de... É, mas a gente só fala no programa da semana que vem, tá? Só semana que vem, né? É isso aí, é isso aí Então, todo mundo concorda que... Viola Davis Ok, ó Exatamente Nota 10 Nossa Nota 10 Nota 10 Roupinha curta Show Show de bola Viola Davis também podia ter botado roupinha curta Também Era uma atriz tão boa que eu acho que combinaria, velho Meu, ela pode ir qualquer roupa aí, ela vai atuar bem Você dá qualquer roupa pra ela Fantástico Vamos agora falar deste homem Não ia deixar ele pro final? Quer deixar ele pro final? É Vamos deixar ele pro final Will Smith Will Smith Nossa, o pistoleiro Eu vou falar do Will Smith, todo mundo conhece o Smith, não preciso falar O maluco no pedaço, né? Cadê o cara? Cadê o cara? Aqui, ó Mib Aqui, ó Cadê ele aqui, ó? Ó o carinha Aqui, ó Ó o carinha Todo mundo conhece rapaz, não preciso falar, né? Exatamente Eu acho que o Smith fez o padrão que ele faz nos filmes, padrão Que você já viu ele em todos os filmes, ele faz Faz bem, eu acho assim Se esforçou, foi legal, bacana Isso também Assim, achei que o personagem dele apareceu muito Acho que não devia aparecer tanto Pareceu que era um filme que ele era protagonista, né? Isso O que apareceu pra mim assim Foi que a história dele como conta é a principal E não deu totalmente aquele valor a todos os personagens Então isso ficou bem evidente, achei muito E como eu te falei, isso só prova que ele dá pitaca em Hollywood Porque o filme, se a gente for ver a história Ele não é, o pistoleiro não é o personagem principal Não E o filme é só sobre ele e praticamente a Arlequina Os dois são os protagonistas do filme Nem a Viola Davis é protagonista no filme Isso pra mim só prova que o Will Smith atualmente Ele é um dos caras que mandam em Hollywood Porque ele faz o que ele quer Porque ele conseguiu mudar o direcionamento do filme pra ele Tanto que ele usa a máscara dois segundos no filme Pra mostrar a cara dele Só pra mostrar a cara dele E sendo que o pistoleiro usa a máscara tempo integral, velho Uma coisa Eu sei que a gente vai falar do roteiro do filme mais pra trás Só que eu vi um problema muito grande Na história que tentaram criar dele com a filha Você não fica, sabe? Meu Deus, que dó Ele tá preso, a filha, sabe? Eu achei o filme muito frio nessa parte Eu achei Eu não me conectei com o drama que tentaram fazer dele com a filha Só eu? Só com vocês? Só comigo ou com vocês também? Eu achei meio zoada aquela cena do Batman Ele prender ele com a filha dele Primeiro que o Batman jamais faria isso O Batman prenderia ele sozinho Esperava a filha dele sair Ele seguiria E depois pegaria O Batman jamais faria isso Cara, pra esse fato você vai preso, tá ligado? Se você não for caber, tá com mal, é isso Mas não perde a filha Ele nunca quer fazer isso na frente da filha dele Porque o que acontece? O Batman é traumatizado pela morte dos pais Que foram mortos em um beco Ele pega o pistoleiro num beco com a filha dele Ele é totalmente anti-Batman O Batman é totalmente anti-isso Ele gosta de lidar com as coisas a outro modo Sim Produção, pedirei um favor Tem como abaixar a música um pouco no fone Que está um pouco alto É, tá ruim de ouvir a galera aqui Muito obrigado Agora vamos voltar Graças Agora ficou show Todos concordamos com esta parte, certo? Vamos agora para a melhor atriz do filme Cara dele, Vini Não, deixa eu para o final também Quer final? Deixa eu para o final Quer final? Segura a tanga aí, segura a tanga Deixa eu para o final Deixa eu para o final Final? Final Final também Vamos para o final J.Curtney, Capitão Boomerang J.Curtney, para quem não sabe Fez o filme Divergente Meu, e ele atua muito bem no filme Divergente Ele atua super bem Um momento Eu acho J.Curtney Pelos 5 segundos que ele apareceu no filme Achei bom E eu acho que se eu fosse um personagem bem explorado Ia ser fantástico Ia dar um up muito grande no filme Eu já discordo Eu acho que ele é um ator super bom Mas ele não atua Não deixaram Não deu liberdade para ele atuar Sabe? Sim Ele foi meio limitado Ele tenta ser o engraçadão do filme E não consegue, sabe? Ele só faz piada fora de hora É, meio ruim Mas será que o roteiro ruim ajudou? Você acha o roteiro ruim? O roteiro não ajudou Mas o diretor tinha que ter sacado isso Porque você vê as piadas que ele fez Todas as piadas ficaram fora de tom Não, tipo, meio que assim Era um momento que a piada não caberia Não cabia ali E ele fez E isso eu achei estranho Porque eu vi o filme do Divergente E eu falei, caramba Ele faz o vilão Ele é um semi-vilão no Divergente Meu, e ele faz super bem o papel dele no Divergente Exatamente E aí, tipo, ele chegou no filme E eu nem reconheci ele Eu falei, meu Deus, cara Hã? A melhor cena dele A cena do trailer Que é ele tomando o refrigerantezinho Lá, cerveja O refri dele que nunca acaba, né? Ele toma lá e tal Mas, tipo, é um personagem Que tinha muito mais potencial Exato Concorda? Concordo No caso Então, eu achei que Se ele aparecesse um pouco mais Eu acho que Seria bem bacana no filme Ele apareceu muito Primeiro que não mostrou Mostrou o passado dele muito rápido A cena dele com o flash O negócio Mostrou ele Em 3 segundos Tipo, ele não foi selecionado aqui nos outros com o chip Eles só jogaram ele lá É Na hora lá Apesar que isso aconteceu não só com ele, né? Com o Com o Com o Com o crocodilo também Não mostrou o passado dele O passado dele não foi mostrado Mas o Amarra bombou no filme, hein? O Amarra bombou Ele é do Estado Islâmico É O Amarra bombou Vamos agora para a Karen Fukuhara como Katana Que também Acho que nem tem nada pra falar Qual foi o sentido dela estar ali no filme? Também não faço a mínima ideia Eu entendi mais ou menos Que era tipo Ela cuidar do cara Caso eles tentassem roubar o celular dele O rastreador lá, né? Que era Ela tipo Fazer Porque ela é muito rápida Ela é uma Ela é uma espadachinha muito rápida, né? Combate o crime lá e tal É, mas só aparecer ela chorando Mas tipo É que não Eles não deram sentido Porque eles não introduziram ela lá Desde o começo Tipo, eles jogaram ela no meio da missão Falaram assim Ó, esse aqui é o passado dela Isso aqui é o que ela faz E ela tá aqui agora E ela vai me ajudar E acabou, tá? Fechou? É isso que acontece, tá? Entenderam? Beleza E tipo, não deram um sentido Tipo, tem que ter uma história Uma introdução Pra introduzir ela ali no enredo Entendeu? O roteiro do filme Ele é... Fora que ela também não aparece Como o Capitão Boomerang, né? Ela ficou muito minimizada no filme Só aparece ela chorando Lá pra espada lá Que tem aí O roteiro do filme é tão ruim Que vocês... Vamos pensar o seguinte Lembra quando ela entra lá No aviãozinho Que ela fica Quem que eu vou... Quem que você quer que eu... Quem que eu mato? Já, já E depois quando eles vão pro bar Ela vai junto É, mãe Já é amiguinho Não, família já desde o começo Família ZL, entendeu? Não aconteceu nada no filme Pra que ela se aproximasse dele Nada, nada Nada porque ela nem aparece Ela consegue aparecer menos Que o Capitão Boomerang, velho Ela aparece menos que o Crocodilo no filme Mano, só aparece ela A gente fica zoando aqui A língua, a língua asiática Mas vocês estão esquecendo Que a nossa produção aqui É uma ninja da Aldeia da Folha Eu já falei Ela vai tacar as kunai aqui na gente Vocês vão ver só Vem, vem, vem É verdade Vamos agora para o nosso querido Rick Flag Joe Kuhneman E o maior problema pra mim do Rick Flag Foi também, assim como o Smith e a filha O romance dele com a June Moon Patético Patético No irmão você fala Meu Deus, olha a mulher do cara Meu, nossa Olha, ela vira Ela vira uma vilã Não 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 Ficaria melhor Se ele já fosse envolvido com ela Antes Antes de acontecer o que aconteceu com ela Isso Seria mais interessante Teria muito mais Tinha uma carga emocional muito maior Eu também Achei que Fora que também Não deu Como a maioria dos atores no filme Foi subjulgado pelo Will Smith e a Margot Robbie É Ele na verdade era para ser o foco do filme Ele era para ser o protagonista Ele e a Viola Davis E a Viola Davis Para eles são os principais Porque eles são as cabeças, né Exato Da missão Só que o cabeça do filme é o Will Smith e a Margot Robbie Eu não entendi isso Porque eu fiquei o filme inteiro Eu fiquei sem entender esse porquê Exato Sendo que a história gira A vilã Tem um envolvimento com o cara Sim O filme tem que girar em torno dele É O filme só vira para ele ali No final, praticamente Num quadro Num quadro só do filme Vira para ele na hora que ele fala o que acontece Isso Na hora que ele fala Quando ele fala que a merda acontece É quando o filme vira dele Isso E depois o filme volta para o Will Smith Volta para o Will Smith como sempre, né Centro das Atenções Você o que acha, Rick Flagg, Rafa? Não tem nem comentários, né Porque Poderia ser melhor Poderia Que também é um personagem que seria Se bem trabalhado Ficaria bem bacana também Muito bacana Vamos falar agora de, para mim Um personagem que Me surpreendeu Nossa, foi o melhor É o Diablo Jay Hernandez Que também, assim Foi o que mais teve Até me arrepia, cara Foi o que mais teve foco Sim Mas também O roteiro ruim Não deixou Não, mas ele segurou a onda ali Não, ele foi bem Não, ele foi bem Porque a parte que a Viola Davis sai Que ela fica de background lá É ele que segura o filme, velho É ele que segura o filme Porque mostra ele de fundo ali Ele não querendo lutar É contra É, tá sendo contra a índole dele É Aquilo para ele Por causa da história dele É ruim a história Ele foi o personagem Que você vê A forma que ele estava atuando Ele estava carregando um drama Sim Ele sim conseguiu carregar um drama Ele O Will Smith não conseguiu fazer isso O Rick Flagg não conseguiu fazer isso Não conseguiu fazer isso Ninguém conseguiu fazer isso E ele conseguiu Ele trouxe de uma forma Muito diferente No olhar No olhar dele Você vê que ele sentia Esse sim é o ator bom Não querendo desmerecer os outros Mas a atuação seria melhor É verdade Ele dá para ver no olhar dele Que ele está com o drama que ele carrega É Eu concordo Até na parte que vão chamar ele Que ele está lá naquele lugar preso E dá para ver que ele realmente Ele não quer Não quer É Está sendo contra ele Meu O cara pegou esse roteiro idiota E ele fez um negócio desse Sim Sabe Desculpa Mas qualquer um escreveria um roteiro melhor Sim E o pior Uma pessoa de Hollywood Desculpa Não, não Foi ruim Porque ele não é um ator Que tem um retrospecto assim De filmes Muito bons Nossa, muito Você pega os filmes dele Ele tem um filme que é Nash Viu Fura em duas rodas É E tipo O problema Só teve uma coisa Ele falou a pior fala do filme Que foi o Já perdi uma família Não quero perder Outra novamente Isso é muito clichê Foi a pior fala do filme O melhor personagem Foi a pior fala do filme Não, sabe o que é? Pior que eles me matam o cara ainda Velho Não, velho Isso me deixa indignado o Brasil Tipo ele faleceu Ô demônio ali Não, ele só deu Eu não sei É É Ele tipo Ele estava lá só com o fogaréu Só com o fogaréu Pá, pá, pá Do nada ele fica Ele fica, né Extremely hard É E outra coisa também Meu E tipo Aí ele vira Ele vira a entidade A entidade de milênios atrás Sim Que realmente incorpora ele E meu E os caras vai me matar Que é uma ceninha Que é uma ceninha meio trash também, né Mas é uma das melhores cenas do filme Sim A melhor cena de ação do filme é aquela Sim, sim É E meu Deus Os caras vai me matar ele Não, depois da cena da magia O cara me vira o diabo em pessoa E os caras me matar ele Não, e outra coisa Pode me matar E vamos combinar O peso dramático da morte também Não ficou nenhum Porque ninguém ficou apalado Ele morreu Ele morreu, todo mundo continuou É Morreu, ó Todo mundo robozinho da ronda Tá ligado? Foi meio mais ou menos na cena do Coringa, né O Coringa caiu lá do negócio É o Margot Robbie Tá bom, vambora Vamos lá Vamos matar todo mundo Se bem que ela até conseguiu fazer Que ela deu uma choradinha ali Não, sim Isso aí vamos deixar pra depois Nas falhas do filme, né Vamos lá Agora vem ela Não, ainda não Vamos falar Nossa, esse nome A Deualha Kinoa e Aguibar Ele, eu não conheço nada É o cocodilo A Deualha Kinoa e Aguibar Eu não tirei o filme dele Identidade de Borne Eu não Pompéia Eu não tô lembrado E ele fez Lost também Ele fez Lost também Sim, sim, sim Eu não tô lembrado Ele fez o cocodilo Que também é um personagem Na história Ele só é importante Quando ele entra lá na aguinha lá É, pra pegar a bomba Só isso E é um personagem que seria muito bom também Se focassem nele Sim, sim Uma das poucas cenas que eu ri Foi a que ele fala Eu sou bonitão Nossa, esse foi Uma das poucas cenas que eu ri Eu sou false top Ele fala bem assim, mano Tipo Não tem nem muito o que falar dele, né Não tem Ele não atuou Ele não apareceu no filme Somos feios por dentro Tá Menos ele Porque é feio por fora Ah, ah, ah Sou bonitão Tanto é que eu assisti no filme Comentário comigo Nossa, o cocodilo não deu uma fala ainda Eu falei Verdade, né Ele aparecia lá Tipo Como adorno Tipo Na foto Ele tá Ele tá na foto Só que ele não faz nada Ele só aparece rugindo, né É Peraí, peraí Ô, ô No sentido No sentido Aqui, ó Esse carinha aqui É Esse rapazote Isso aí Esse cara feio Não tem muito o que falar Exatamente Agora vai Ela 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 A famosa Ela Faça A famosa Ela Ela Cara dele Magia Cara dele Que fez essa Essa Se você não sabe o que é isso Assista o filme Ou o trailer E você vai entender E você vai Não, não aparece isso aí Ah, então Graças a Deus Vê o filme Vê o filme que você vai entender E você vai rir duas semanas disso aí Ó, só aviso Se a ação ruim faz melhor É, é Atriz Mega Deixa eu faço então, velho Fazer Uma atriz Mega criticada O mundo criticou Mas tem pessoas que estão Mandando só mensagem de apoio Pra cara dele, Evine Tipo Júnior, né Não, não, calma Ó, produção Produção, diga Eu ouvi minha companheira Falando que ela De formou a dela E de cara Que é muito legal Que ela não pode fazer Não Ô, louco Onde você viu isso Meu Deus do céu Ó, menina Que site que você anda visitando Ela anda visitando Um site meio Um site meio creepy Meio creepy Ai, tá meio louco Arranga a língua do outro Que coisa é essa Que você anda vendo aí, meu Não, não Não aconteceu isso não, produção Você não tem idade Pra ficar pesquisando Essas coisas não Ô, produção Então, cara dele, Evine Recebeu, está recebendo Mensagem de apoio Vou falar uma pra vocês Vai, vai Olha, eu acho você bem legal Mas não como atriz Outra mensagem de apoio Pra cara dele, Evine Lixo humano Não, lixo humano não Também não Uma outra Uma outra Eu já tinha achado A atuação dela ruim Em Cidade de Papel E disse que ela Poderia melhorar depois Mas não Ela conseguiu piorar A atuação medíocre Esquadrão Suicida Me deixou com vergonha Foi a única crítica Que realmente pra mim Foi a mais contundente Que teve um peso pra mim Amanda Nunes A nossa só ofensa Amanda Nunes diz Como atriz É uma ótima modelo Isso também serve Renata Yuri Para de atuar Pra continuar gostando de você Vocês veem que São mensagens de apoio Atriz Bolsonaro Como que é Como que é Outro comentário Vamos combinar Frambuesa de ouro, né Ridículo Ridículo Patético Patético Sabe Uma vilã Super idiota Que não tem Não explica o plano Sabe É Não tenho ideia Uma coisa que eu achei babaca Uma coisa idiota A parte do irmão dela Imbecil total O irmão dela Não fala nem o nome Troxa O cara é um Deus O cara é um Deus O cara é um Deus Que não fala um nome Que fica Nem fala mesmo Não fala Não E se fala É os bagulhos bem loucos Ali E tipo Você não introduz Você chega do nada E ela fala Os humanos agora Amam máquinas Vou refazer a minha arma Que arma Que arma Que arma Não explicou a arma Não mostrou nada Agora eu tô me ouvindo Que arma Eu tive um delay mental Que arma Rafaela Fala Fala disso Fala disso Olha Não tem comentário Não, gente Deixa isso quieto Porque seu comentário Vai dar ruim Por quê? Porque foi ridículo Meu Ridículo Ridículo Exatamente ridículo De boa Meu Não tem sentido Não tem sentido Realmente Eu não sou ator Mas se eu estudasse atuação Cara Eu acho que Eu vou filmar Eu acho que Nem necessário Fazer escolinha aí Pra você saber Que foi ruim Exatamente O que você achou Eu não vou nem comentar Não vale a pena, né? Não vale a pena Não vale a pena O nosso Coringa Então vamos lá Jair Edileto como Coringa Primeiro o que eu quero falar aqui O Jair Edileto é um ótimo ator Nossa, eu nem me falo, né? Ótimo É um ótimo ator Maravilhoso Olha a produção gritando aqui O cara fez filmes maravilhosos Clube da Luta Clube de Compras Dalas Senhor das Armas Nossa, Senhor das Armas Meu Vencedor de Oscar Ele faz o melhor viciado Que eu já vi na minha vida Vencedor Sem comentário Só hora que ele tem uma banda Tem uma banda Terceira, o Chumar Tem dois segundos pra Marte Nossa, muito louco O cara é ótimo Mas como Coringa Não deu certo Não, assim A imagem dele ficou legal Mas a atuação ficou Eu não Ó Ele forçava pra rir Assim A gente viu o Coringa do Heath Ledger Ele ria Quando ele tava se divertindo Com alguma coisa Exatamente Ele ria Parece que ele ria pra rir Em nenhum momento eu olhei E falei Nossa Olha como o Coringa é loucão Como ele é maluco Olha que cara louco Psicótico Eu vi um Um cara idiota Força Completamente forçado Caricato Do negócio Da Arlequina como doutora Dentro do Aquela cena Seria uma cena boa Pra ele dar risada Sim Pra ele rir Porque ali ele se divertia Mostrou o gatinho Ele ri É tipo Mostrou ele ser o Na hora que zoa todo o Asilo Arkham Isso O Arkham lá Aí Aí sempre Ele dá risada É Eu acho que pra mim Ele só Todo esse jeito Que tá no filme Por causa do estúdio Porque primeiro O figurinista do filme Fez um Coringa Gangster Sim O MC Guimê né É Nada contra Olha Olha o pessoal Fez um Coringa Gangster Tipo Nada a ver E tipo Pra mim Ele ficou Ele ficou Ele ficou travado Ele ficou travado Por causa do estúdio Eu tenho certeza Porque se tivessem dado Liberdade pra ele Ele teria feito Um Coringa bom Sim Isso foi coisa do estúdio É E não adianta falar Que foi porque apareceu Pouco Porque o Pouco que apareceu Foi horrível O Pouco que apareceu Foi ruim Aí o final Ele tava um boboca Apaixonado pela Arlequina E tipo Ele só fazia isso Na verdade Ele se lascaria Pra Arlequina Tipo Se vira aí Se vira aí Eu quero você aqui de volta Tal hora Tá ligado Eu quero você de volta Aqui tal hora Se ele pudesse Quebrar Meio que quebrar Umas regras Do roteiro Seria interessante Então era mais fácil Ele rasgar o roteiro inteiro E fazer o que ele quisesse O problema do roteiro Que a gente não pode criticar Porque o roteiro é muito ruim Então você não tem muito Que Mas assim O problema Ele trocando SMS Com a Arlequina Também foi um negócio Solítico Quem usa SMS hoje em dia? Todo mundo usa WhatsApp Zap Zap Mas mesmo assim É uma cena Que eu nunca imaginei Ler nos quadrinhos Por exemplo Os dois Só que ele é SMS Não E outra coisa é o seguinte No meio da treta Porque os dois Rolando Ela vai pra missão Uns bichos sobre-humano Lá Aqueles bichos cocôzinhos Aqueles cocôzinhos E mano Ela tá aqui E nada a ver Tipo Ela consegue Eu não acho que ela seria mais forte Que esses caras aí É o negócio dela É a agilidade Esses soldados Tipo eu acho que ela não seria mais forte E tipo Ela espanca todo mundo Ela faz um bagulho bem louco ali Isso aí eu achei muito nada a ver Não Assim De questão de força Eu acho que é por causa da agilidade E flexibilidade Mas a agilidade e flexibilidade não te dá força Não Mas o que dá O que eu posso te dizer Meio que Mais facilidade Ela pode pegar Força ali dela Meio louca Mas ela Ela conseguiu Ela quebrou lá Na força bruta Arrancava a cabeça dos caras Da cutaco Nada a ver Aí tô falando que ela é violenta Ela é violenta mesmo Mas tem que ser violenta mesmo Olha o namorado da mina É o Coringa É o Coringa Ah o Jared Jared É o Jared O cara veio Vem de onde? Vem de Ceará? Vem de Ceará Ô Jared Vem cá Jared Jared Vamos lá O que é o nome dele então? Jared Jared Na verdade é Jared É Jared Eu tô no Brasil É Jared Não vamos ficar com Jared Jared é muito mais da hora É Jared letor Essa produção aqui Olha eu voltei só por causa da produção Porque é a melhor produção do Brasil Olha o nome que ela me dá Jared Opa Melhor produção desse Brasil brasileiro Vamos lá que a gente tem pouco tempo É Vamos falar o que poderia ser mudado no filme Pra mim quase tudo Tem muito furo Muito furo O filme O roteiro do filme parece que foi feito por uma criança de 5 anos O filme parece um queijo suíço De tanto furo que tem Tanto furo que tem Ó Um exemplo de um furo imbecil Por exemplo Quando o Coringa vai buscar a Arlequina de helicóptero Ele tira o chip Certo? Ele desativa o chip Desativa No final do filme a Amanda Warrior ameaça todo mundo E a Arlequina não tá mais com o chip Por que que ela tá preocupada com o chip? Ela podia pegar a Amanda Enforcar a Amanda Tirar da mão Não Ela só podia pegar o taco dela e falar Fui, galera Já fiz meu trampo aí Tá indo embora Fechou? Outra coisa também que Que Os vilões não pareciam vilões Não Em nenhum momento O Hugh Smith não parecia vilão Ele pareceu Vamos jogar Vamos jogar como se fosse Independência da sociedade Independência da sociedade É a mesma coisa O Hugh Smith tentou pagar de herói Tipo Tentou mudar a índole dele no filme Na verdade O vilão na verdade é o Batman Porque o Batman prendeu o cara perto da filha É Pé da filha É verdade, Marvin Olha que negócio Bizarro Olha que plot twist Olha o plot twist Olha a mente aqui O cara tava andando com a filha Fazendo compras E chega um cara Vestido de morcego Prendendo o cara na frente da filha É Como assim? O negócio é esse Como assim? Tá ligado? Vou roubar a água da Rafaela aqui Olha aí O Rafael não bebeu Bebe água Não, não Necessidade Porque Outra coisa Ó Me adianta Outra coisa também Eles Eles tão um dia fazendo uma missão Não tem nada ali que junte eles Tirando a cena do bar E já é todo mundo família Eu tô todo mundo amigo Todo mundo super próximo Na cena do bar Todo mundo é brotherzão Todo mundo super próximo Se você morrer Eu também tô morrendo É Tamo junto aqui função Mil graus Tá ligado? Nós é parça Eles não ficaram nenhum dia Ficaram uma noite junto É Não foi nenhum dia E outra Uma cena que eu achei muito ridículo Foi o contexto da história assim Que de vez eles tão uma missão De já matar a magia Isso Foram salvar a Amanda Isso Isso O primeiro de tudo Eles foram no ponto de encontro lá E depois eles foram salvar Aí o último foi no vilão É Então Não, só que Qual que é o problema? A magia A magia já tinha sido liberta Antes deles Eles juntarem A magia tá lá Assim fazendo buraco E você pensa Tá Tem uma mina fazendo buraco Tá dando merda aí Tá dando merda A gente vai fazer o que? Vamos lá, né? Vamos lá Não Vamos atrás da Amanda Não Não Vamos pro ponto de encontro E a Amanda vai lá Mata os carinhas lá Do FBI E outra coisa Aquela primeira cena Deles dando tiro Naquele cenário minúsculo Dois por dois Que tem uns carros parados lá É É mega desinteressante É tipo uma travessinha É um quadrado É um quadrado É tipo um salão Tá ligado? É tipo É o nosso estúdio Aqui É o lugar Aí o Smith no carro Tipo No filme do Mib Assim Tá Tá Bastando assim É uma nova modalidade, né? Tiroteia indoor, né? Indoor, é Quer não ser Meu Eu assisto o filme Segue De 1920 É um esporte que vai pra Olimpíada É um esporte que vai pra Olimpíada Isso aí Tiroteia indoor Você vê Foi de 1920 Que o cenário é maior, cara Que, meu Que negócio Bizarro, né? Tudo bem O David Iyer Não quis usar CGI Efeito especial Mas, pô Por favor Você tá na Warner Bros Com 150 milhões Pra você investir no filme Efeito prático É o que mais dá pra você fazer Com o orçamento que tem De 150 milhões de dólares, né? Meu, olha o estúdio É um dos estúdios mais antigos que existe E um dos maiores que existem É E você me faz um cenáriozinho daquele, velho Meu Meu Deus Efeito prático é o de menos pra você, velho É Efeito prático é o de menos Ia ficar até mais barato você fazer isso Na verdade fica, né? Então Uma coisa completa E a gente já falou também do plano da magia que não existe, né? Não existe plano É, não tem nada É, tipo, ela chega lá e fala, irmão, me liberta Porque os humanos agora... Ah, o que aconteceu? Que os humanos gostavam... Ah, não Agora eu gostei de máquinas Agora eu gostei de máquinas Vou refazer a minha arma E vou matar... Ahn? Tipo, o que que é isso? Não Não Desanima O que que é isso? Nessa hora eu quase saí do cinema Olha, tudo bem, tudo bem Você pode gostar do que você quiser Mas, meu, você tem que deixar a mente muito lá na China Eu quero pegar esse taco aqui, dá licença Eu quero dar isso aqui na cabeça De quem deixou a cara dele vir a tua daquele jeito O David Jair Não, faltou o diretor David Jair, eu estou muito chateado com você Porque você escreveu um filme aí, ó Que, ó, pelo amor de Deus, hein E aí você vai e me faz isso Deixa a menina atuar daquele jeito Isso aqui, ó Nós vamos ter um diálogo aqui, ó O taco do diálogo com você É Ó, pelo amor de Deus, ó Boa noite pra você Ó, o recado, ó Pelo amor de Deus, véi Véi, do céu O roteiro, ó Pra mim, ó Acho que se o Coringa fosse o vilão Talvez melhoraria um pouco o filme Ele apareceria mais e... Mas o Coringa já foi vilão do Escondembro do Suicida? Chegou? Já Já Tem uma... Na verdade ainda é bem vilão Tem uma animação chamada Assalto em Arkham Que... Ele é como se fosse um vilão ali Mas não é o vilão principal Mas isso ia ficar muito bom Porque ia criar um cheque com Arlequina Porque que ela ia ficar Arlequina Ela ia ficar Não, porque que ela ia fazer Ia criar um cheque Ela fala O que que eu faço agora? Eu vou com o Coringa E outra coisa Ela poderia trair o Esquadrão, por exemplo Olha que ideia legal Tipo, aí no final Tipo, tá na hora Pegou o Coringa agora Ela vai trair o Esquadrão E pode com o Coringa E ela mata um deles E o filme acaba O filme acaba Meu O povo ia sair do cinema assim Meu Deus, que que eu acabei de assistir, véi E outra coisa assim Que podia No final do filme Que tá escrito O Coringa vai buscar Arlequina Nossa, é ridículo esse final também Só que o negócio é o seguinte Vamos pra casa, amor Então, mas só que o negócio é o seguinte Podia investir mais nesse final Podia ter buscado, sim, Arlequina Mas feito tudo o que vocês falaram Sim, então Acho que seria E outra Nada a ver você colocar um monte de humano Pra lutar contra um ser místico Uma bruxa É, tinha que deixar No máximo Tinha que ser o Diablo Ele era o único místico ali É, o único místico Era ele É ele Porque a Arlequina vai pegar a magia Ela vai pegar o taco, né? A Arlequina luta com o Batman Ela vai olhar aquilo ali Pelo amor de Deus Não, mas você viu Quem matou exatamente a... A Arlequina Foi a Arlequina Com aquele jeito ridículo, né? Né Ai, mexeu com a minha família Mano, mano, mano Marve, Marve do céu, velho O que que foi aquilo Ai, você pode ressuscitar, meu amor A magia morrer A magia morrer E o cara me faz ela despelar, velho É O cara é que sai a mina lá, toda viva Deixa ela morta, velho A mina me sai toda viva lá Do casulo lá, da bruxa lá A mina me pareceu uma mariposa, tá ligado? Fazendo saída do casulo, né? É, a mina tava na metamorfose, velho Mas já sabe qual o problema? O filme, ele é tão desinteressante Que ela podia morrer que você ia falar Tá, morreu Não fiquei... Tanto faz, porque você não criou vínculo E diferente em comparação com o filme da DC O Homem de Aço Que o Zod morre lá Você fala Meu, como que vocês matam o Zod? Deixa o cara viver aí O cara dá treta, meu E você vê que Você vê durante o filme Que o Superman não mata E você vê como ele tá Tipo, bravo de ter matado Ele sente obrigado Porque ele vê que não tem saída mesmo Não tem saída Então Porque o Clark Ele, como ele foi criado aqui Ele carrega muito dos valores humanos, né? Diferente do pessoal de Krypton Que era um pessoal Um povo mais guerreiro, né? Que é um povo meio esparta Meio esparta, né? E ele é um negócio Ele tem muito amor Ele tem muito amor Ele tem muito amor ao próximo Então ele viu que Quando ele matou o Zod Foi que não era possível mesmo Continuar porque ele ia destruir o planeta Diferente do que aconteceu antes Quando o suicida Que é tipo, a mina morreu Você ficou, pô, tá Morrei, beleza Tchau, vai embora Outro problema gigante E é problema assim Que a Marvel também tem De filmes se juntarem A Liga da Justiça Já tava formada Porque o Flash Capturou o Capitão Boomerang Então A Liga tá formada Ok? Certo Tanto é que na cena Após créditos O Bruce fala Que se não desfazer o esquadrão Os amigos dele Vão pra cima dele Sim, sim A magia é um ser místico Está atacando Cadê a Liga da Justiça? Não Não aparece Cadê a Liga da Justiça? Tá longe O governo vai chamar a Liga da Justiça Não, vai chamar o esquadrão suicida Não, é verdade E olha o que você falou É um super O maior furo do filme é esse O furo ridículo Sabe por que é esse? O maior furo do filme? Que a Liga da Justiça já tá formada Porque mostra o Flash com a armadura Que o Bruce criou Criou E tipo Tá acontecendo um negócio Que vai estar destruindo o planeta Destruindo todos os satélites americanos E o Bruce Wayne não faz nada Cadê o Bruce Wayne? Cadê? A única coisa que ele fala Destrua o esquadrão A única coisa Porque o resto E ele não comenta nada do que aconteceu Ele nem tá sabendo Nem que ele chega Parece que ele nem fez questão Nem que ele chega assim no final Nem que ele chega assim no final Já tinha acabado tudo Mas tipo Chegou Chegou Pelo menos chegou Aparecemos Nem que mostre Sei lá Se você não quer mostrar eles juntos Mostra o Flash e o Batman Acabou É tipo Mostra só os dois Porque a Mulher Maravilha Teve que fazer uma outra treta É A produção gritou no arqueiro aqui Tipo Arqueiro Conseguiu ser o arqueiro mesmo também Tipo Deu uma outra treta Ela teve que mostrar lá Só o Batman e o Flash Que é os que aparecem no filme E falou assim Pô A gente chegou atrasado Mas tipo Conversando com o Rick e o Flag Aí os caras falam assim Não A gente já terminou aqui Aí sabe Beleza Então a gente não conseguiu chegar Conversando com o Rick e o Flag Ou com a Amanda Waller Mas já podia Já tá chegando Que nem a Mulher Maravilha Apareceu no Do Batman Mas podia A Gal A Gal é Galzinha Nossa eu tô muito ansioso Pro filme da Mulher Maravilha Nossa Eu tô tipo Meio que assim Meu lança logo Pelo amor de Deus DC Se você fizer uma coisa Igual você fez Com a Deu Suicida Eu vou quebrar o cinema Cara Eu tenho uma teoria Que a DC Ela não precisa da Marvel Pra concorrer com ela Porque ela mesmo Consegue botar o pé na jaca Ela bota o pé na jaca Sozinha Ela me faz o O Batman vs Superman Que provavelmente Filosófico Que vai ser provavelmente O melhor filme de super-herói do ano Que a gente tem que esperar O Doutor Estranho Pra sair Pra ver como é que vai ser Que Batman vs Superman Provavelmente vai ser O melhor filme do ano O melhor filme do ano De super-herói E aí vem Eles me lança Esquadrão Suicida Os caras botam o pé na jaca De uma forma Mas de uma forma Tão grande Que o cara atola Até o pescoço Nossa, tá tocando O Eminem aqui Bem na real Essa é a melhor música do Eminem É uma das melhores músicas dele Bom, vamos lá Mas você sabe o que mais O que mais me deixou Back again Shade is back Tell all our friends Bom, vamos lá Você sabe Mas na verdade O que mais animou É que o filme Tinha um potencial do caramba Tinha muita gente ansiosa Olha os atores Olha os personagens E o, mano O pior não é nem O cara escreveu um roteiro desse É quem aprova esse roteiro, mano Quem aprovou isso, mano O cara nunca viu um quadrinho na vida Nunca viu Nunca Não é possível Ele não sabe nem o que é A GB da Turma da Mônica É Meu Deus, cara E não adianta me falar Que cortou Porque o próprio diretor Falou que cortou 10 minutos do filme 10 minutos Não muda nada Não muda Não muda É 10 minutos Que ele poupa da gente Na verdade 10 minutos do Coringa Ainda bem que cortou Muito obrigado Por ter cortado Porque, meu Deus E tipo, era pro Coringa Fiquei muito decepcionado Porque ele dava pra Nossa No roteiro inicial No roteiro inicial Falou Coringa só vai aparecer Como um flashback Da Arlequina Só E seria ótimo Meu Tipo, se colocasse Tipo, ele Mas seria bem mexido Assim na história Tipo, mas se colocasse Só como flashback Como tava pra ser inicial Já tava bom Mesmo o estúdio Tendo zoado O personagem, né Ia ficar bem melhor Porque, tipo, você ia ver o Coringa Cinco minutos ali E acabou Você não ia ver mais o Coringa E você fica esperando o filme do Batman Pra ver É É Meu Já ia ficar, nossa Quero ver mais o filme do Batman Aí mostrava o filme do Batman Tipo, o Coringa fugindo Da parte que me prendeu Podia ser até a própria Arlequina Soltando ele É Olha E o cara ganha milhões de Hollywood Pra fazer isso Meu Sabe o que é Porque o David Hyer Ele é um diretor Ele é um diretor bom Ele dirigiu Os Reis da Rua Que é um filme policial Excelente Que é no Reeves Atua de uma forma Mas as poucas vezes Que ele atua Não, porque Matrix também Que é no Reeves Tá destruidor Destruidor Não vem com essa não Olha a treta E E Meu Ele me escreveu Dia de treinamento Denzel Washington Mano Meu Deus Ele foi roteirista Do dia de treinamento Dirigiu Os Reis da Rua São que tipo Filma e policial Tá no top Assim E tipo Ele vai e faz isso O cara O cara tem O cara tem um retrospecto Mal bom Aí Tá, beleza Pô, seu pé na jaca Legal Ó Tamo com pouco tempo Vamos lá Trilha sonora Pra mim Trilha sonora Muito boa Melhor coisa do filme Porém usada de forma errada Exato Não tem nada a ver Não casa com a cena A música que entra É a música do Black Sabbath Não tem nada a ver com a cena Uma atrás do outro Parece que botaram A playlist do Spotify Essa música do Eminem Também não casou com a cena Não casou com a cena Nada a ver Pegaram a trilha sonora Fantástica E zoaram A única parte assim do final Assim ficou legal Ter colocado o açúcar Por fenda Sim Bem no final E o começo que tocou House of the Rising Sun Sim Mas do resto Não combinou nada Na hora que tocou essa música Eu falei Caramba, os caras escolheram bem Porque eu arrepiei Na hora que tocou Na hora que tocou The Animals Eu arrepiei Mas no resto Do meio do filme Não casou nada As cenas de ação Nenhuma música casou É E as cenas de ação Bem fraquinhas também pra mim E o dedinho do Zack Snyder Porque tinha uma câmera lenta ali Sabe o que eu fico decepcionada Comigo mesmo De ter saído do cinema E falado Nossa, esse filme Foi o melhor do ano Sabe por que você pensa isso? Primeiro por causa da comédia Que ela meio que mascara os erros A trilha sonora Também mascara E a ação Se você for pensar no filme O filme com 50 minutos de filme Já tá nessa hora pro final Não sei se vocês repararam isso Já passou muito rápido Passou muito rápido Porque não tem conteúdo Foi que meia hora Meia hora de introdução E já mostrou ele sendo recrutado E aí começa a ação e não para Aí a ação deles lá Naquele quadrado Que a gente falou O Tiroteio Endor Tiroteio Endor Aí é lá no prédio E aí depois É a cena deles Do Coringa Aí depois Ela já cai E já vão atrás É duas horas e pouco Mal aproveitadas De nada Mal aproveitadas E tipo É dois erros Que eles seguiram Nos dois filmes Que a DC Seguiu nos dois filmes Que foi do Batman E que foi no filme Esquadrão Suicida Muita ação E pouca introdução Pouca história E Batman vs Superman Muita história E pouca ação Porque Batman vs Superman Foi praticamente Duas horas de filme E 40 minutos de briga E tipo E tipo E tipo É Foram uns erros Assim que a DC Deixou passar E tipo Erro bobo Porque Por mais assim Que demorasse Para sair o filme Pensasse É a Di o filme Mano Não tem problema A Di o filme Se eu sou produtor da Warner Eu assisto isso Eu falo meu A Di e faz de novo Faz Refaz as cenas aí Grava do zero de novo Grava do zero Necessita de mais dinheiro Precisa fazer Faz o negócio melhor Reescreve o roteiro Reescreve o roteiro E filma do zero Mas olha Vamos lá Eu assisti o filme legendado Então não sei Dublagem O que vocês acharam da dublagem Dublagem tá Como vem seguindo A dublagem brasileira atualmente Ótima Eu achei meio estranho Colocarem a voz da Lindinha Na Arlequina Eu achei que podia ter colocado A da animação né Ficaria mais bacana Sim Eu gostei Eu acho que combina Porque a Arlequina Ela é meio louca Ela é muito menina Ela é meio no feta É Então Ela é meio ninfeta Ela é menina Ela é uma menininha Se você não sabe o que é ninfeta Google aí Google aí Google aí Só cuidado com o que você vai achar Meu Todo mundo sabe o que é ninfeta Pelo menos os moleques né Continue Olha nem eu que sou moleque Então mas tipo Ela é menina Então pra mim a dublagem dela A voz Ficou Enquadrou bem Porque Ela é menina Entendeu Ela tem o jeito de menina Então pra mim enquadrou bem Pra mim todos os dubladores foram Foram bem Tudo bem As várias casaram bem A gente tá com pouco tempo Então uma coisa que eu quero falar Que a última coisa pra falar É a bilheteria O filme Muito criticado Quase ninguém tá gostando Pouquíssimas pessoas tão gostando Mas o filme Tá dando muito dinheiro Mídia é mídia Cara Por quê? Marketing fantástico Da Warner em cima do Coringa As pessoas veem uma bosta É isso? É Sim também Mas é porque mídia é mídia Mídia negativa e mídia positiva É mídia Mas as pessoas veem Será que é tão ruim assim? Vou lá ver Faz a pessoa querer comprovar Mídia é mídia Não tem como É que nem videogame Que nem videogame Tipo assim Ah mas o jogo do Esquadrão Suicida Tá melhor que o filme O jogo do celular é bom Jogue o jogo do celular Mas tipo É que nem videogame O jogo de mídia fala assim Ah esse jogo Ele é muito violento Ele vai influenciar Tipo É uma mídia negativa Mas isso aumenta As vendas do jogo No nível alarmante Que aconteceu com o Bully Foi proibido em Metade do planeta E o jogo é um dos jogos Mais vendidos da Rockstar Ou seja Mídia é mídia Não importa se ela é negativa Ou se ela é positiva Na verdade Eu acho que a negativa Ela tem até mais poder Eu acho que A gente tá acabando já Mas eu vou passar só um pouquinho Porque ali em início Eu quero falar Esse filme Ruim? Médio Eu assistiria de novo Pra mim Mais ou menos Ele é assistível De 0 a 10 é 5 Ele é assistível 4 Eu achei bem ruim Eu não vou dar nota Porque eu não gosto de dar nota Mas eu acho ruim Eu assistirei de novo Pra rever Pra ver Tipo os personagens Os personagens Pra você não assistir Com tanta empolgação E assistir o filme Mais friamente Mais friamente Mas eu não gostei E eu quero saber de vocês Depois dessa decepção O que vocês acham aí Mulher Maravilha Liga da Justiça Olha Eu espero Desculpa Desculpa te cortar Mulher Maravilha Eu acho que vai ser um filmaço Porque teve muito tempo Pra fazer E o roteiro do Zack Snyder Zack Snyder É Zack Snyder Tá fazendo desde o ano passado O filme E Liga da Justiça Eu não sei Não gostei muito do trailer Achei muito engraçadinho Muita piadinha Você Alberto Pra mim O Esquadrão Suicida Médio Mulher Maravilha De novo É a redenção da Warner É a chance deles De encaixar o universo DC Porque o Batman Tinha feito isso Tinha feito isso Só que o Esquadrão Suicida Vai lá e estraga Estraga E agora De novo Ficou nas costas Da Mulher Maravilha Pra salvar o universo DC Vamos ver o que vai dar O filme O trailer foi maravilhoso Tem que esperar pra ver agora Se vai ter Um trabalho legal Rafa É eu concordo Porque eu espero Eu sou muito fã Da Mulher Maravilha Porque nossa E ainda mais com a Gal Gente Não tem Nem o que falar Eu espero Um filmaço Mas se não for Também eu já paro De ser fã da DC Porque olha É o jeito Os próximos filmes Que ele se lançar Nem vai assistir Nem vai assistir Porque pelo amor Pelo amor de Deus Conseguimos falar tudo Sim Passamos um pouco Fizemos zona Deu pra falar tudo Só um minutinho Só um minutinho Faz mal a ninguém não É isso mesmo É isso aí Isso aí Especial Esquadrão Suicida Esquadrão Suicida Não sei se merecia especial Mas a gente fez É isso aí É isso aí Semana que vem Especial Caça Fantasmas 70 milhões de prejuízo Pra Sony Caça Fantasmas Eu acho bacana É como tudo Que a Sony Vem fazendo Homem-Aranha 2 Uma porcaria de filme A produção Aqui tá quase A produção Quer que acabe Ela não vai acabar Não Mentira Nós vamos até Meia-noite Aqui agora Produção Tá cascunai Porque você é a ninja Vamos sim Muito obrigado Muito obrigado Vocês Falou Falou Paga de Levine Paga de atuar Rang Luz e pra Deus Vamos lá Rang Luz e pra Deus